Mateus 13, a partir do verso 10. Diz assim, Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, Por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu, Porque a voz outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. O que nós queremos enfatizar aqui, uma vez mais? Um conceito de que Jesus veio e que está louco para salvar alguém. Isso não é verdade. Essa ideia de que Jesus está desesperado para salvar a humanidade, isso não tem nada a ver com a realidade. E aqui, hoje, lendo esse texto mais uma vez, com a graça de Deus, no meu íntimo, eu compreendi algumas coisas. Jesus Cristo não veio buscar uma geração profanada e corrompida. Ele veio buscar aqueles que dentro de si ainda tem alguma coisa de verdade mantida. Ele não veio buscar os devassos. Não, ele veio buscar aqueles cujo coração ainda tem alguma coisa de valor dentro dele. Se não, ele não poderia ter fechado o entendimento. É isso que você entende também? Eu estou falando por parábola para que eles não entendam. Não ouvem, muito menos compreendam. Ora, porque Jesus está dizendo, em verso 12, Pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas o que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. E nós, eu compreendi, e no íntimo do meu ser, que ao contrário do que muita gente pensa, Jesus Cristo está jogando uma rede, irmão, para buscar pessoas que ainda guardam alguma sinceridade no seu coração, que ainda guardam algum valor. Não é quem se desprendeu de todos os valores, não. Porque quem se desprendeu de todos os valores, e mergulhou na mentira, e tomou a mentira como plumo e verdade para a sua vida, de nada adianta ouvir mais o Evangelho. Ou uma pessoa para discernir a verdade e mentira dentro do seu ser, por acaso ela precisa ouvir o Evangelho? Quer dizer que você só sabia o que era verdade e mentira? Certo e errado? Justo e injusto? Depois que ouviu o Evangelho? Foi isso? Não, isso não foi assim comigo. Não foi assim comigo. E não é assim com ninguém. Todos nós, mesmo de ouvirmos qualquer conceito religioso, quantas histórias eu já contei aqui, de pessoas que frequentavam o Espiritismo e que chegavam lá, na hora das sessões, a única coisa que a pessoa pedia era o bem para si. E não o mal para o seu próximo. Mas tinha outros que chegavam lá e pediam o mal mesmo. Não, eu quero que o meu chefe morra porque eu quero assumir o lugar dele. O que você quer? Eu te dou o que você quiser, dizia a pessoa para o demônio. Te dou o que você quiser para o meu chefe morrer e eu assumir o lugar dele. Essa pessoa tem valor? Outros chegavam lá e diziam, não, eu só quero um emprego para o meu marido. Não, eu só quero que o senhor, ainda chamava o demônio de senhor, eu só quero que o senhor me abra uma porta de emprego. Eu conheci um homem que foi pai de santo e no final da sua vida se converteu. e ele me contou uma vez que ele sem entender bem o que estava dizendo no mundo que ele vivia. Era meia-noite, o demônio pegou a pólvora e fez uma roda e mandou distribuir caneta e papel para todo mundo e falou assim, quando der meia-noite exatamente, ia dar meia-noite, quando o relógio marcar meia-noite, quem tem inimigo escreve o nome e joga dentro do círculo. Quando bateu e o relógio cantou, todo mundo jogou e ele continuou na dele. E o demônio falou, você não vai escrever não? Aí ele falou assim, não, eu não tenho inimigo. O demônio falou para ele, você tem e você sabe. Aí ele falou assim, não, eu não tenho inimigo. Se eu tenho inimigo, que o senhor me ajude para que possa fazer essa pessoa que é meu inimigo se tornar o meu amigo. Olha a bofetada que esse cara deu na cabeça, na cara do demônio. Sendo o pai de santo. Então você vai me dizer que alguém só conhece o ser humano não tem o mínimo de justiça e de verdade dentro de si que precisa conhecer o evangelho? Não. Todos serão julgados por conhecer ou não o evangelho? Obviamente. Certamente que não. Quantas pessoas já morreram sem conhecer o evangelho? Trilhões. Ah, então já que elas não conheceram o evangelho, Deus não poderá julgá-las? Poderá sim. Eu tenho entendido na Bíblia, e estudamos sobre isso no seminário, a existência de um livro, livro você sabe que é simbologia, mas a existência do livro da consciência. Jesus faz uma alusão a isso, ignorando todos os conceitos, quando ele diz assim, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazê-los vós também. Você sabe o que é bom para você? Independente de religião, não sabe? Antes de conhecer religião, você não tinha um conceito do que era bom para você e do que era ruim para os outros? E que era ruim para você também? E que era bom para os outros? Você já não tinha esse conceito? Já tinha esse conceito. Então, isso aqui mostra, irmão, que Jesus não veio, sabe, desesperado, querendo salvar todo mundo, não é nada disso. Todos estavam perdidos, né? E não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Todos nós estávamos perdidos. Porém, havia dentro de nós algum valor que Jesus nos chamou e quer trabalhar nas nossas vidas para desenvolver esses valores que nós já temos dentro de nós. Então, quem tem ser-lhe-a dado e quem não tem, até o que tem lhe será tirado, diz a Escritura. Deixa eu ver aqui. É isso que eu citei, é o verso 12, né? Aí Jesus diz no verso 3, Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não enxergam. escutando, não ouvem. Muito menos compreendem. Então, essa passagem bíblica nos dá a entender que Jesus não é um... alguém desesperado procurando discípulo, nem alguém desesperado querendo salvar a todo custo. Não, isso não é um conceito real. Então, ele diz assim, quando vocês entrarem numa cidade que pregar e não receber a palavra de vocês, voltem lá, insistem, preguem novamente, tente persuadir as pessoas. É isso que Jesus diz. Pregou, não te ouviu? Vira as costas, sacode a poeira dos teus pés e segue o teu caminho. Não é isso? Vai haver menos juízo para os de Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidon, do que para esta cidade. Então, esse é um conceito que eu identifico no caráter do Deus que nós servimos. Ele não está mendigando nada de ninguém. Ele bate na porta, posso entrar? Ah, dá licença, já estou indo para outro. Esse é o que eu entendo de Deus, do Evangelho que me foi ensinado e não foi ensinado por homens, o que eu entendo é esse, o caráter do meu Deus é tremendo. Bateu na porta, posso entrar? Pode, senhor. Ah, beleza. Bateu na porta, posso entrar? Não, tá, dá licença, desculpa o incomodado. Já estou indo para outra. Ele não bate duas vezes, ele só bate uma vez. Aí diz assim, no verso 14, neles se cumpre a profecia de, então quer dizer que o caso já estava profetizado, né? Vamos dizer, nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim furados. Então, Jesus está falando de pessoas que estão classificadas por ele de tal maneira que mesmo que continuamente eles ouçam, eles nunca vão perceber. Por mais que vejam as coisas, não vão atentar para os sinais. Então, essa é uma realidade. E Jesus depois vai dizer, não sei se aqui próximo ou mais distante, vai dizer, não lançai pérolas aos porcos. E nós temos entendido, nas simbologias, que pérolas representa a própria palavra de Deus. Ele não fica insistindo com ninguém e quando ele reconhece que é um porco, ele não lança pérola nenhuma a este porco. Porco é uma comparação de um ser humano que realmente se dá ao mal pela simbologia de uma série de coisas, inclusive da magia negra. E quando a pessoa realmente tem dentro de si algum conceito, Deus se preocupa e vem a ela. Não quer dizer que vai estar incansavelmente com ela, porque a Bíblia diz lá, parece que em Gênesis, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus não fica, Deus não fica desesperado ali rodeando o homem. Então, irmão, baseado nisso, eu quero dizer uma coisa para você. Entrego o CD, entrego o site, se deu brecha e quer te ouvir, fala da palavra, mas eu quero pedir à geração Jesus Cristo, não sirvam de babá para ninguém. Porque se você trouxer para esse ministério uma pessoa a quem você serviu de babá, ela vai chegar aqui e vai pensar que eu também vou servir de babá para ela. E ela vai se decepcionar duramente e vai sair daqui falando horrores. Vai dizer que o pastor é durão, que o pastor não tem amor, vai dizer horrores a meu respeito. Então, você já expõe o caráter do ministério lá fora, a quem Deus colocar no teu caminho. Para que a pessoa não chegue aqui mal acostumada e acabe levando uma rasteira. Porque aqui, esse ministério, não é babá de ninguém. não temos mais tempo para isso e ponto final. Verso 16 Mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com toda certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Sabe o que eu vejo aí? Jesus tentando suicitar o entendimento daqueles discípulos para o privilégio que eles estão tendo daquilo que estão vendo, que é Jesus, o unigênito do Pai, e daquilo que eles estão ouvindo. Jesus falou, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele diz assim, muitos profetas e justos desejaram contemplar isso e não. Então vocês, ele chama como? Mais abençoados ou bem-aventurados são vocês. Os seus olhos porque enxergam, os ouvidos porque houve. E Jesus diz assim, eu afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Ou seja, os profetas tinham conhecimento de Cristo Jesus e do que ele revelaria à humanidade. Você nunca vai desejar o que para você você não existe. Você só consegue desejar aquilo que você sabe que existe. Se eu perguntar a qualquer pessoa em qualquer tempo em qualquer lugar e perguntar assim, qual o teu desejo? A pessoa vai dizer algo que já existe. Algo do que ela já ouviu, algo do que ela já viu. Ela nunca vai dizer o meu desejo é e eu dizer assim, ah, isso não existe. Não. Tudo que um ser humano possa desejar é algo que ele já tomou conhecimento da existência. quando Jesus diz assim, eu afirmo que muitos profetas injustos desejaram ver isso aí e ouvir isso aí e não alcançaram essa graça, não era o tempo deles, então significa que os profetas não precisamos ir longe, vamos viajar só dois mil e setecentos anos atrás e dizer quando Isaías diz assim, era experimentado nos trabalhos, olhando nós para ele nenhuma formosura víamos, era desprezado entre os homens, ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías viu isso em visão, em profecia e desejou ver isso face a face mas não viu e tem outra coisa que Isaías entendeu não é Isaías que diz assim quem deu crédito a nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor Isaías sabia que mensagem seria trazida sobre a terra no tempo da graça do unigênito do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Isaías saibia porque ele Jesus está dizendo eles desejaram se eles desejaram eles tomaram conhecimento da existência agora isso você não tinha ouvido ainda amém meu irmão então sabe o que tem a dizer abençoados são vocês não porque me veem mas porque me ouvem porque me veem não mas porque me ouvem sim bom seguindo então nós temos no verso 24 uma conhecida parábola né é o trigo e o joio e a gente sempre chama de joio e trigo né mas é trigo e joio mas não faz diferença também só que nós não vamos ler toda a parábola que você já conhece nós vamos ao verso 28 diz assim ele porém lhes respondeu um inimigo fez isso então os servos lhe propuseram senhor queres que vamos e arranquemos o joio ao que o senhor respondeu não pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo deixai-os pois crescer juntos até a safra e no tempo da colheita direi aos ceifeiros primeiro a juntar o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado mas o trigo recolhei-o no meu celeito sabe o que eu entendo aqui irmão eu entendo aqui na verdade uma grande lição quando Jesus diz que semeou o trigo vem o inimigo e semeia o joio os discípulos dizem assim mas senhor vamos arrancar né ali naquela simbologia então a gente arranca o o joio Jesus diz assim não ainda diz assim para que vocês quando arrancar o joio não acabem arrancando também o trigo ou seja o que Jesus está dizendo vocês não tem capacidade para isso vocês podem danificar a minha colheita vocês podem prejudicar a minha plantação vocês não tem capacidade para isso mas vai haver um tempo que eu vou enviar hoje anjos ou seja esta função não é de vocês eu tenho outros para desempenhar esta função eles serão capazes de fazer isso não vocês isso para mim irmão é uma grande lição né a bíblia diz posso todas as coisas não diz que eu posso todas as coisas a bíblia diz eu posso todas as coisas em Cristo ou naquele que me fortalece então eu posso todas as coisas quando ele me fortalece e tem gente por aí pensando que pode todas as coisas e está metendo os pés nas mãos os burros náguas botando a carroça na frente dos bois e está se machucando feio tenho dinheiro vou viajar vai vai viajar e não volta mais se desvia tenho dinheiro vou comprar um carro vai na próxima esquina lá foi o cara tenho dinheiro vou pegar um avião queria tanto viajar de avião era o meu sonho vai no sonho e vira pesadelo eu conheci um crente que ele cismou que tinha que ir em Manaus para comprar uma filmadora na época que filmadora era coisa difícil raro vou a Manaus comprar uma filmadora desde que o camarada começou a arrumar as malas começou a dar tudo errado eu acho que você não vai nem acreditar não pastor dessa vez você exagerou nessa história irmão acredite se quiser deu zebra quando arrumou as malas esqueceu um negócio foi para o aeroporto teve que voltar em casa chegou na hora de ir lá no aeroporto chequinho sei lá como é que dá o nome nessas coisas eu nunca peguei avião mas ai meu sonho então na hora do aeroporto deu uma zebra violenta o voo que era para sair uma hora saiu não sei quantas horas depois o camarada está insistindo e ele está sentindo aquilo não vai não vai não vai mas não eu vou a Manaus eu vou buscar essa filmadora foi no avião deu problema no avião quase que não vai ninguém para canto nenhum ou menos vai todo mundo para o outro canto tá resultado chegou a Manaus chegou em Manaus comprou a filmadora tinha que vir sou um homem determinado aí quando está voltando não voltou de avião alguma coisa aconteceu pegou ônibus teve que voltar de ônibus deu um monte de zebra e ele teve que voltar de ônibus voltou de ônibus numa determinada parada do ônibus vem os bandidos leva tudo leva a filmadora leva tudo o cara voltou para cá para o Rio mora aqui no bairro mesmo morava já faleceu jovem jovem teve um problema no coração e faleceu esse homem né que era um dentista bem sucedido tal este homem chegou no Rio de volta na casa dele sem documento sem dinheiro sem filmadora sem mala sem roupa sem nada por que? porque as pessoas acham que fez uma oraçãozinha Deus abençoa a minha viagem e acabou a história não meu irmão Deus só pensou a tua viagem quando ele te manda viajar então eu posso todas as coisas quando meu guarda-costas me fortalece se ele disser vai opa eu vendo os olhos e vou mas se ele não disser vai irmão ou seja aqui está mostrando senhor vamos arrancar não essa função não é de vocês nós somos seres humanos sujeitos a autoridade sujeitos as ordens do céu só que muitos crentes não se comportam como se servisse a um Deus vivo que fala eu estive lembrando essa semana as vezes minha mente vai a décadas atrás eu me vi claramente dentro de uma igreja igreja batista da gamboa e uma vez estava um debate lá no meio do pessoal não porque nós temos que fazer isso nós temos que fazer aquilo nós temos que investir temos que agir por fé eu falei assim não vem cá não é melhor nós orarmos não mas não é tudo orar não a gente tem que fazer e tal não sei o que porque nem tudo Deus fala nós temos que agir pela fé aí se levantou outra uma irmã mais atrevidinha não esse negócio de Deus fala não nós temos é que fazer na verdade ela ensinou que Deus não falava eu disse assim peraí nós servimos um Deus vivo servimos nosso Deus é vivo ele tem ouvidos tem então ele ouve ele tem boca tem então ele fala então nós temos mesmo que parar orar ele vai nos ouvir e nós temos que esperar ele falar coisas simples mas com essa simplicidade eu consegui fazer bastante inimigos graças a Deus consegui fazer bastante inimigos então meu irmão atente para isso Deus não colocou todo o poder nas suas mãos nem nunca vai colocar ele te coloca nas mãos um ministério e esse ministério tem funções limitadas mesmo que você alcance todo o globo terrestre vai existir um momento que o teu ministério tem limite só quem não tem limite é Deus tudo que estiver na mão dos homens tem limite agora você será uma pessoa sem limite em todas as coisas que Deus te ordenar realizar ali você não terá limite porque quando ele manda ele garante no verso 31 e 32 tem o grão de mostarda que é diz assim outra parábola ainda lhes propôs Jesus dizendo o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo embora seja a menor dentre todas as sementes quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore de maneira que as aves do céu venham a ninhar-se em seus ramos logo a seguir Jesus conta outra parábola do fermento e diz assim contou-lhes mais outra parábola o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até que toda a massa ficou levedada né então o que que nós vemos na primeira parábola do grão de mostarda diz que o reino dos céus é semelhante a algo que vai crescer muito e a segunda diz que o reino dos céus como um fermento que se introduz em três medidas de farinha mas toda a massa vai ficar levedada nós sabemos essa questão está falando das mensagens do reino e nós sabemos que isso terá um cumprimento cabal no milênio quando Jesus diz assim importa que o que o evangelho do reino seja pregado seja pregado a toda criatura a todos os povos a todas as gentes tribos, línguas e nações depois do evangelho ser pregado a toda criatura virá o fim de modo que nós sabemos que o fim não é agora o fim será daqui a pouco Jesus vem desce no monte das oliveiras e depois de mil anos é que virá o fim da humanidade então a humanidade tem arredondando ainda mais mil anos pela frente só que serão mil anos sob o domínio de Jesus Cristo aonde nós veremos essas parábolas completamente cumpridas então se não fosse no milênio isso aqui não seria uma realidade porque hoje na era que vivemos o evangelho não será pregado a toda criatura na verdade que hoje já não se prega nem mais o evangelho para o ímpio a voz da restauração veio para chamar o crente ao despertamento já não estamos nem mais chamando o ímpio ou seja se o alvo de Cristo Jesus hoje já é restaurar acordar a sua igreja ele já não está enviando mais ninguém para alcançar os ímpios então essas parábolas elas terão o seu cumprimento daqui a pouco quando o milênio for implantado e aí nós veremos que o reino de Deus realmente dominará sobre toda a terra né a humanidade vai conhecer o que é viver debaixo do domínio de Deus porém só para fecharmos esse pensamento mesmo depois da humanidade reconhecer a glória do que é viver no milênio vai ser uma coisa esplendorosa vai ser de paz você não vai estar ouvindo de tantos horrores como se ouve hoje e mesmo assim o ser humano debaixo do domínio de Jesus Cristo que vai estar pessoalmente lá em reinando sobre todos os povos ainda assim a humanidade logo quando o inimigo for solto novamente o diabo eles vão se entregar de novo ao diabo para marcharem com seus exércitos contra o próprio Cristo ou seja o que vai justificar que verdadeiramente o julgamento de Deus em lançar vidas no inferno é perfeito ele sabe muito bem do que está fazendo nós lamentamos pela humanidade mas o inferno existe e vai ficar lotado então irmão o mundo sofrerá a imposição do reino dos céus né é essa esse fermento enxertado em três medidas de farinha que vai fazer com que ela fique completamente levedada a mensagem do reino será pregada no mundo inteiro daqui a pouquinho neste século quando Jesus implantar o seu reinado milenar eu vi 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 Obrigado.